Platinum, alhoide Platinovski, começando aqui mais um vídeo de Project Evo, tropa. Ah, bão, dá que explode, viu? Acho que é 3 dinamite, né, tropa, numa porta de pedra. Boa. Tem um dropzinho caindo aqui perto, tropa. A gente vai raider esse aqui bem rapidinho, vamos lá no drop ver se a gente consegue pegar algum loot, algum ember, alguma coisa. Tem drop, se eu não me engano, no segundo ou terceiro dia já tá vindo 10 embers, tropa. É isso mesmo, a gente pegou um drop ali que veio 10 embers. Muito bom, galera, muito bom mesmo. Vé, pra quem não tem a tabela aí de loot, de raid, na verdade, né? Opa, a forjinha tem loot. Ih, meu Deus do céu, galera, essas platinas parece que não farma, tropa. Platinha é desgraçada, tropa, é só prejuízo pro alfa, bem, não tem jeito, tropa. Como é que joga contra essas platinas, bem? Vé, lembrando vocês, já vou colocar, tropa, lembrando, vou colocar os códigos tudo de uma vez só, tá? Vou colocar mais 5 códigos pra vocês aí no comentário fixado, tá bom? Pra você que ainda tem esperança de pegar o seu código, Platinovski, não se preocupa, bem. Hoje é seu dia, Platina, só não fica esperando sentado também, né? Mas também não precisa pressa, Platinovski, pode assistir o vídeo até o final aí, sem problema nenhum, tá bom? Mais ou menos de 30 a 40 minutos, tropa, depois que eu postar o vídeo, tá? Do horário que eu postar o vídeo, entre 20 a 40 minutos, tropa. É o tempo ali que eu vou colocar o comentário fixado pra vocês com 5 códigos, tá? Oi, Platinovski, vamos fazer amizade, meu. Eu tô armado, Platinovski, eu sei que você tá sem arma, eu sei que você tá pelado, você tá só com facão aí. Vem aqui, Platinovski, eu vou fazer amizade com você, vem, eu vou te dar uma arma aqui. Eu tô com uma outra Thompson aqui, tropa, eu vou ficar com ela e vou deixar essa aqui meia quebradinha pra ele. Pra quem não tem nada, o pouco é muito, né, tropa? Vem, Platinovski, não vou te matar não, desgraçado. Vem aqui, bem, eu vou te dar uma arma, Platinovski. Você tá vendo que se eu quisesse te matar, eu já teria te matado não, bem? Olha, ele deve estar pensando, é, mas eu conheço um cara chamado Play Alpha no YouTube. Ele fala que vai fazer amizade e mata. Eu sou esse cara mesmo, Platinovski. Corre, Platinovski, liberadão, eu tomou 29. Corre, Platinovski, desgraçado, vem aqui, bem, não adianta correr do Alpha. Agora você já era, liberadão, eu tomou 29 de novo, mais 29. Vai, morre logo, Platinovski, desgraçado, eu tomou 29, minha escondeira tá com 10 de vida, coitado. A esperança é de matar o Alpha. E morreu com a bosta, morre logo, Platinovski. Aí, boa. Pessoa, respeitou, Platinovski, eu ia te dar uma arma, Platinovski, mas já que você não quis aceitar amizade, aí eu te matei mesmo. Algumas pessoas gostam de ficar sozinho, né, tropa? Não aceitam amizade, não gostam de amizade, não gostam de pessoas perto, por quê? Porque eu não confio em mais ninguém, às vezes já se decepcionou com muitas pessoas, né? Porque eu vi várias decepções aí no decorrer de sua vida, né, Platinovski, e acaba não confiando mais em ninguém. Mas, Platinovski, às vezes você é obrigado a confiar. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tinha escondido minhas bombas aqui, tropa, pra mim ir no drop, né, tropa, porque eu não sou bobo, bem. Se eu morresse, eu não ia perder minhas bombas. Dentro da cabeça, pra gente, vai ter um negócio chamado cérebro, bem. Tem que usar, Platinovski, né? Aí, eu tava com um facãozinho mesmo aí, pior que se ele me acertasse umas duas dessas, ele me matava, né? Eu tô com roupa de couro. Mas tá bom, tropa, tá bom. Bom, vambora, tropa, pegar o dropzinho aqui. Eu tenho gente que não prefere... Ó, veio o Embry, mas veio só um. Aí, ó, veio outro Atombs, tá vendo? Poderia até deixar esse drop pra ele pegar, mas não. Bom, a gente vem raidar uma basinha aqui, galera. Depois a gente vai raidar um outro vizinho nosso lá também. Vizinho não, né, galera? Tá um pouquinho meio longe, mas vamos raidar ele também. Uma base meio de um prédio, bem grandona, tropa. Então, galera, tem muito Platinovski, teve muitas decepções na vida dele. E aí, ele não acredita mais em ninguém, né, tropa. Acaba ficando sozinho pra sempre, né? Escolhe ficar sozinho pra sempre, né, tropa. Isso é certo ou é errado? Bem, na minha opinião, tropa. Só digo uma coisa, ó. Ah, bando! Tudo depende de você, Platinovski. Nossa, quebrei no meio, tropa. Não tem parede aqui em volta. Eu jurava que tinha parede. Agora não tem como sair. É pra sair. Agora eu tenho que quebrar mais duas portas. Só tem duas portas ali, ó. Hoje teria que ter quebrado no meio, mas não tinha como ver, né, galera? Aqui não é leste, né, bem? Não tem como bugar a parede, né, tropa. Não dá pra ver se a base é oca ou não. Mas enfim, ó. Tinha só duas portas. Se eu soubesse, tem raidade pelas portas. Ia ser oito bombas. Como eu tava falando, Platinovski, tudo depende de você, bem. Compensa ficar sozinho? Depende do lugar que você tá, Platinovski. O lugar que você frequenta. E o problema não é o lugar que você frequenta. O problema é você que vai nesse lugar que você frequenta, bem. Às vezes você frequenta lugares que tem pessoas que não vale a pena ter perto de você. Muitas vezes por excesso de carência, você acaba buscando pessoas pra perto de você que você mesmo não gostaria de ter, né, bem? Eu aconselho a você, Platinovski, aprenda a viver sozinho. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Com certeza você já deve ter ouvido essa expressão, né, bem? A expressão que eu posso te falar que é a mais pura verdade, tá bom? Se você é esse tipo de pessoa que necessita de carência todo o tempo, bem, eu aconselho a você, Platinovski, aprenda a viver apenas com a sua companhia. Companhia, né? Porque se não, Platinovski, você vai se decepcionar muito. Porque as pessoas estão um pouco se lixando pra você, Platinovski. Não estão nem aí pro que você pensa ou deixa de pensar o que você quer fazer ou deixa de fazer. Ninguém tá nem aí, Platinovski. Certifique-se, Platinovski, de sempre ir em locais que você faz diferença estando lá ou não, tá bom? Seus amigos ficam chamando todo mundo pra sair, pra ir pra algum lugar. Menos você, né, Platinovski, que você faz questão. Ô, não vai me chamar? Ô, me chama! Ô, vocês não me chamaram tal dia! O final de tudo isso com certeza vai ser decepção, Platinovski. Você vai decepcionar muito. E vai ser com você mesmo, tá? Frequente apenas lugares que você é bem-vindo, Platinovski. Lugais que se você não tiver lá, faz diferença. Se você tá lá, faz diferença. Quando você vai, gera alegria. E quando você não vai, gera falta, bem. Bom, galera. Olha, isso aqui é a base que eu falei pra vocês, tá? É um prédio que a gente vai raidar aqui. Eu espero que tenha bastante luxo, né, tropa? Tá acabando o horário de raid já. Pô, eu não sabia, galera. Dá pra pular esses muros aqui, tropa. Você toma dano. Mas é muito pouco, bem. Pra você também que não sabia, Platinovski. Esses muros aqui, ó. Não adianta muita coisa não, viu? Tira muito pouco dano, tropa. Muito pouco mesmo. É uma coisa que, na minha opinião, eles deveriam aumentar um pouco o dano disso daqui, tropa. Não muito também, né, galera? Mas aumentar um pouco aí. Ou então aumentar a altura também, né, galera? Ou dar dano de queda aqui quando o personagem cair, esse tipo de coisa. Porque depois que você enche a vida aqui também, galera, ele para de arrancar sangue, né? Ah, vamos! Boa, galera. Eu acho que essa base aqui é uma base bunker. Não sei, tropa. Vamos ver. Nossa, vai ter muita porta aqui, galera. A gente vai subir, tropa, até lá no teto. Mas eu tô achando que nesse roof aqui, ó, os platinhos geralmente fazem... Ah, mas não é bunker não, tropa. É fundação, ó. Quando é base bunker tem teto aqui, né? É, não é base bunker não, galera. Se fosse base bunker teria teto aqui. Mas eu acabei de ter uma ideia de base, viu, tropa? Uma ideia boa, viu, Platinovski? Acabei de ter uma ideia aqui sensacional, galera. Muito boa mesmo. Boa. Bom, galera, vai ter porta aqui pra caramba, viu? Tá, eu e o Platinovski colocando bomba aqui, tropa, então vai ser bem rápido. Não vai demorar muito, apesar de ter muita porta. As bombas também já vai acabar daqui a pouco, tropa. Só tem a esperança que... Ah, já chegamos nas últimas aqui, boa. Eu até cortei um pedaço do vídeo aqui, tropa, porque tinha muita porta, galera. Muita porta. A gente fica só rodeando a base, né, tropa? Não chega nunca na última porta. Acredito eu que essa já seja a última. Ah, socorro! Coloquei a bomba errada, tropa. Nossa! E agora? A explode é aquela que coloquei primeiro. Boa, explodiu. Corre, Platino. Corre, corre, corre. Perna pra quem tem, bem. É, perna pra quem tem, né, tropa. Quem não tem, aí... Não tem, né, fazer o quê, né, tropa? Platinovski. Você não vai pro senhor, Platinovski. Já sabe, né, bem? Fino, senhores. Respeito é tudo, bem. Acabei colocando a gente numa situação de apuros aqui, tropa, mas conseguimos sair, né? Bom, agora são três portas. E agora, tropa, qual porta a gente raida? Vamos raidar essa aqui, tropa, porque acho que ela vai pra fora. Não sei, hein. Acho que ela vai pra fora, tropa. Abamba! Cuidado aí, Platinovski. Pediu? Ah, faltou uma, boa. Agora já foi. É, caramba, vai pra fora mesmo. Bom, vamos pegar os algodãozinhos aqui, pelo menos. Nossa, mas o loot todo dele tá só nesse quadradinho aqui, galera. Não é possível uma base desse tamanho. Não pode, tropa. Tem coisa errada. A gente não gastou tanto loot, assim, por causa disso aqui, não. E eu insisti pro Platinovski pra gente raidar essa base aqui, galera. Eu ainda falei, não, Platinovski, vamos raidar aquela lá. Aquela base vai ter loot. Por quê? Porque uma base é alta, grande. É, gastou bastante ferro pra upar. Então o cara teve que farmar. Deve ser um cara farmador, né? Um clã, alguém que farma bastante, né, tropa? Aquela lá é outra porta que vai pra fora também. Essa aqui vai pra fora. O loot vai tá aqui, tropa, ó. É, vai tá aqui mesmo. Grifado não tá, né? É, o loot todo tá nesse quadradinho aqui, galera. Caramba, tropa. O Platinovski é desgraçado. O feio não vai gastar muito loot aí, ó. Quem que é o dono da base? Eu, Paulo, sei lá o nome. Eu, Paulo. Eu, Paulo, Platinovski. Eu, Paulão, bem. Ah, me cutelada. Tramontina, né? Meu Jesus amado, tropa. Tudo isso de bom é por causa de dois bolsinhos. Platinovski é desgraçado, tropa. Nunca mais eu raro esses platinos, tropa. Nunca mais. Eu vou quebrar tudo agora aqui também pra dar prejuízo. Apesar de que vai respawnar tudo depois de novo. Quero muito, galera, que eles mexam alguma coisa na questão aí de destruir a base, né, tropa. Eu tenho que ter. Pode ficar o gabinete no chão, galera. O gabinete pode cair no chão e ficar lá, guardar o cofre do gabinete que tá no cofre. Essas coisas. Pode fazer. Só que a base tem que ser algum jeito de huipar, tal. Eu tenho que destruir a base do Platinovski. Pra ele ter que fazer a base totalmente de novo. Nem que a base se restaura depois de novo, né, tropa. A base pode se restaurar, mas tem que ter alguma forma de você poder huipar a base. Isso pode não fazer sentido pra vocês agora, tropa. Mas mais pra frente, quando todo mundo, quando lançar o jogo na Play Store, que tiver todo mundo, é, tiver como jogar, tropa. Imagina a quantidade de gente que vai ter nesses servidores. Imagina a quantidade de base, tropa. Se já tá lagando, às vezes, assim, com pouca gente. Pouca gente que tem código. Pouca gente que tá no servidor jogando. Imagine quando tiver todo mundo, tropa. É, mundialmente aí, qualquer pessoa pode entrar e jogar. Imagine a quantidade de base. Imagine o lag, tropa, que vai ter nesses servidores. Por causa de a quantidade de base. Então, alguma coisa tem que ter, galera. Futuramente, com certeza, vai fazer sentido pra vocês, tá? Então, eu acho que tem que ter, assim, alguma forma de você poder huipar a base, né, tropa. Ou a base sumir depois de um tempo, alguma coisa assim. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platinho. Deixa o like bem. Já sabe, né? Deixar o like é o rádio.